para a minha receita vou usar aqui dois ovos vou usar duas colheres de sopa de requeijão cremoso vou misturar até agregar bem aqui olha só pessoal misturei bem agregou bem aqui agora vou adicionar uma colher de chá de fermento em pó vou misturar novamente e pronto agora vou repassar para cá e vou levar no micro-ondas e olha só pessoal dois minutos e meio tá na potência máxima colocar aqui no prato vou tirar assim a minha massa vou rechear mussarela presunto e mussarela novamente bem recheado vou fazer isso untei aqui a minha sanduicheira vou colocar o meu lanche aqui e vou fechar e ligar até ficar gratinado olha só pessoal deixei aqui três minutos fica assim vou tirar pôr no prato olha só pessoal já abri aqui ó muito bom pessoal delicioso pode fazer vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativo sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal pessoal e até o próximo vídeo